Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, vou te contar como está hoje o ator e bailarino Mikhail Beryshynikov Mikhail Nikolaevich Beryshynikov é um ator, bailarino e coreógrafo russo Ele ficou famoso mundialmente pelo filme O Sol da Meia-Noite e também por suas performances de dança Mikhail nasceu na União Soviética e desde cedo começou a dançar balé Nos anos 70, quando já era um bailarino profissional, ele foi se apresentar no Canadá E decidiu ficar por lá, após não concordar com o regime de seu país Logo após ele foi para os Estados Unidos, onde começou sua carreira de ator, paralelamente a sua de bailarino por lá Ele atuou em vários filmes como O Sol da Meia-Noite, Momento de Decisão, Emoções, O Quebra-Nove, entre vários outros Apesar de já ter sido indicado ao Oscar pelo filme Momento de Decisão Foi no filme O Sol da Meia-Noite que ele acabou ficando famoso Muito se deve ao fato do protagonista do filme ter uma história parecida com a de Mikhail Já que ele também fugiu de seu país, Rússia, para ir à América do Norte E também pela música Seu Sem Me, de Lionel Rich, que ganhou um Oscar E fez muitas pessoas se interessarem em ver o filme A música fez muito sucesso na época e ainda faz nos dias atuais Mikhail é considerado um dos maiores bailarinos da história E já ganhou diversos prêmios relacionados à sua dança Atualmente ele está com 72 anos de idade E se dedica mais à sua carreira no mundo da dança produzindo espetáculos E você, o que acha? Comente aqui no canal Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima!